Tão bela, tão bela, a chuva, com seus pingos de cristal, tão bela, a chuva, com seus pingos de cristal, tão bela, a chuva, com seus pingos de cristal, tão bela, a chuva, com seus pingos de cristal, tão bela, a chuva, com seus pingos de cristal, tão bela, a chuva, com seus pingos de cristal, tão bela, a chuva, com seus pingos de cristal, com seus pingos de cristal, com seus pingos de cristal.